Dou a sua travessura! Estouraram o transformador do condomínio inteiro Isso tudo pra melar a brincadeira da molecada hoje, hein? Geral, meteu o pé da live, mané Eu vou fazer o seguinte, chat Já que geral meteu o pé Como é que você tá on? Celular, mano, 3G, 5G Tá aberto lá fora, mano? Tá Faz um rolê na rua de carro, mano Não Não inventa, tá chovendo, chat Tô aqui na velhinha, filho Isso aí é o streamer da Twitch E ninguém escorrega o Prime É Pai aí Você quer a vela, filho? Não inventa, não Ele apareceu? Que história de terror? Tu acha que eu sei história de terror? Tem lamparina, não? Vem aqui, vem Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Na real a gente tem Pior que tem, só que tá sem bateria com certeza Eu vi que tá sem tomada Lá no quarto, né? Aham Não dá pra ser no jeito Vem aqui, vem É, então Tem que botar pra carregar Vai pensar em carregar agora? Vem, filho, vem Vem Pá, 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 pá Pá, pá, pá Fazer bolinha Porra, leão, pra fazer Vem, filho, vem Vem, filho, vem Vem, filho, vem Vem, filho, vem Amém. 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 A orelha pisca. Pode crer, né? Maneirão. Maneirão. Pior que não tem nenhum radinho, né? O que é isso aqui, filha? Luz, 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 luz. Eu perdi meu óculos. Perdeu o óculos? Achei. Ai, luzão, quanta história de terror aí. História de terror é meu ovo. Boladão que tá sem luz, mano. Boa, mozão. É isso aí. O que foi? A SMR. A SMR do reto. Tá com o spook aí? Não, não tá com o spook aí. Esfrega, esfrega, esfrega. Boa. Toca um rojão na casa vizinho. Que isso, tia Bruna. Que isso, tia Bruna? Parece ritual mesmo. Olha as aranhas. Olha as aranhas. Se esfrega mais três vezes em boca. Não vou falar esses nomes porque eu tenho medo. dois, 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 três. Já que se ele está muito feliz, não é que a gente estava comigo só. Vai, né? Tem que lixar esse carrinho aqui pro vídeo que eu tô fazendo, chat. Após terminar de lixar o carro, vai parecer tão seno. Se acender mais duas velas, desperta a vista. Esse pó é inflamável. Não é inflamável, né? Não. Deixa eu ver. Não é inflamável não, rapaz. Essa galera aí é do caralho, esses desgraçados aí. Por que esse sangue no rosto do tia? É pra assustar a criança que nem você. Segura a TV. Tá esfregando, pensando em... Vem cá, o dos milhões. Geral só quer causar. Coloca um tabuleiro Ouija aí, não. O Dark odeia tabuleiro Ouija. Ele já surtou uma vez por causa de um. Tava lá em casa. Ele tava latindo pro nada. Eu queria saber o que ele tava latindo, né? Aí pegava uma coisa, não era. Pegava outra coisa, não era. Peguei o tabuleiro e ele surtou. Peguei uma chave de fenda, nada. Aí peguei e joguei o tabuleiro fora. Eu, hein? Na dúvida. Como que a TV cai? O que foi aquilo no escuro? Não foi nada. Tá tudo bem. Faz bem. Tchau.